Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Olha só, hoje, olha como a tia veio. Hoje nós estamos comemorando o dia do soldado. Isso mesmo, dia 25 de agosto é comemorar o dia do soldado. E tia, hoje, veio bem caracterizada de soldadinha. Olha só, nós temos que agradecer aos policiais, aos soldados que nos protegem dos perigos. Então, por isso que todos os anos tem um dia especial para ele. E esse é o dia 25 de agosto, tá certo? Então, se vocês conhecerem algum policial ou verem um policial na rua, parabenizem eles, porque hoje é o dia do soldado, tá certo? Então, vamos começar a nossa unha de hoje. Hoje, nós vamos falar sobre nosso dinheiro. Quem aqui conhece o nosso dinheiro? A moeda que nós usamos no nosso país é o real. O real, o real, ele é representado por notas e também por moedas. Olha aqui, eu trouxe todas para mostrar a vocês. Então, vamos lá. Aqui, temos notas de 20 reais, de 50 reais e de 100 reais. São as maiores notas. E também temos aqui, ó, as notas de 2 reais, 5 reais e 10 reais. Mas, o dinheiro do nosso país, nossa moeda, ela não é representada apenas por notas. Também encontramos as moedas. Quem aqui tem cofrinho e janta moeda? Eu tenho. E olha só o que dia trouxe. Uma moeda de 25 centavos. Uma moeda de 1 real. Uma moeda de 10 centavos. Uma de 50 centavos. E uma de 5 centavos. Essas são as moedas que existem no nosso país. Mas só que no resto do mundo, eles têm sua própria moeda. A do Brasil é o real. E o real, ele é representado por esse símbolo aqui, o cifrão. Antes de falarmos qualquer valor, temos que escrever esse símbolo aqui antes, tá certo? E eu vou dar aqui pra vocês um exemplo de moeda de outro país. O dólar. O dólar é utilizado nos Estados Unidos, certo? Então, a moeda deles lá é o dólar. A nossa moeda é o Brasil. O Brasil é o real. Então, como nós vimos aqui, ó, real em notas. E vimos as moedas representando a nossa moeda que utilizamos no nosso país. E pra que a gente utiliza o dinheiro? Pra comprar coisas. Nós compramos materiais, nós compramos alimentação. O que precisamos. Utilizamos o dinheiro para trocar pelo que precisamos. Papai e mãe trabalham todos os dias. Pra no final do mês receberem o dinheiro. Eles recebem um real. E compram as coisas que precisamos. Tá certo? Alimentação, roupas, pagam aluguel, os brinquedos. Tudo isso, eles precisam do dinheiro, do real, para pagar. Certo? Então, agora nós vamos praticar. Nosso dinheiro, ele é encontrado de duas formas. Ele é representado através de cédulas, das notas e de moedas, como o tio mostrou na aula de hoje. Então, agora nós vamos responder algumas perguntas. Olha só. O nosso dinheiro é o quê? Qual é a moeda que utilizamos no nosso país? É o real. O real é o nosso dinheiro. Então, a moeda que utilizamos no nosso país é o real. O símbolo usado. Qual é o símbolo usado? Antes de escrever o valor que estamos falando. Por exemplo, se eu falar que tenho dois reais, eu tenho que escrever assim, o R, cifrão, e escrever os dois reais que eu tenho. Então, o símbolo que eu utilizo é o R, cifrão. Olha só. O R, cifrão, que é o símbolo que eu utilizo ao falar dos valores. Tá certo? Podemos encontrar o dinheiro, o nosso real, de que forma? Podemos encontrar o real em cédulas e moedas, como o tio mostrou na aula de hoje. Então, podemos encontrá-lo em cédulas ou modas. Também podemos falar cédulas ou modas, que reconheceremos a mesma coisa. Ou moedas. Então, encontramos o nosso dinheiro dessas formas. Então, vamos revisar o que fizemos hoje. Olha só. Nosso dinheiro é o real. O símbolo usado é o R, cifrão. A gente coloca o R e coloca o cifrão do lado. Podemos encontrar em forma de cédulas e moedas. Então, hoje nós falamos sobre o nosso dinheiro. Tá bom, pessoal? Agora, vamos ver nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje é no livro de matemática. E as páginas são 55 e 56. Na página 55, o número 1, complete os espaços com uma das palavras abaixo. Certo? Então, aí temos o R e cifrão, temos o real, cédulas e moedas. Vocês vão completar como praticamos hoje na nossa aula. Número 2. Ana tem esta cédula. Olha só. Esta cédula de 10 reais. Faça um X no objeto escolar que ela pode comprar sem receber troco. Que ela vai gastar todo esse dinheiro sem receber troco nenhum. Qual é o objeto? É o estojo que custa 10 reais, é a mochila que custa 70, ou é o caderno que custa 6 reais? Qual é o objeto que ela pode comprar que vai gastar todo o dinheiro? Número 3. Marque com um X a cédula de maior valor. Qual é a cédula de maior valor? Quem mostrou todas para vocês na aula de hoje? É a de 10, é a de 100, é a de 50 ou é a de 5? Qual é a cédula maior? Vocês vão marcar um X. Número 4. Peça a ajuda de um adulto. Pesquise em supermercados e escreva o valor de cada produto abaixo. Depois compare os valores como já pesquisa com o seu colega, certo? Ou com alguém de casa. Você vai pesquisar o preço da Coca-Cola, da pipoca no micro-ondas, Guaraná Antártica, do feijão e do arroz. Vocês vão colocar o preço de vocês e vocês vão colocar do lado o preço de outra pessoa que pode ter ido pesquisar também. Vocês podem pesquisar e perguntar a algum coleguinha ou algum primo ou algum vizinho de vocês. Colocar aí o preço deles do lado. Você vai perguntar ao coleguinha qual é o preço da Coca-Cola que você achou. Ele vai colocar do lado, tá certo? Então, aí vocês façam. No número 5, circule dentro das cédulas abaixo, aquelas que não são do real do nosso dinheiro. Vocês vão circular aquelas cédulas diferentes, que são de moedas de outros países, tá bom? Na página 56, vocês vão observar no número 6. Também podemos comprar mercadorias utilizando outras formas de pagamento. Com ajuda, identifica-se e circula-se. Olha só, temos aí um cheque, uma balança, um cartão de créditos e uma trena. Vocês vão fazer o seguinte, vão perguntar à mamãe. Mamãe, eu posso comprar utilizando um cheque? Se sim, vocês vão observar e vão circular. Posso comprar utilizando uma balança? Não, por quê? Porque a balança é para pesar os alimentos. Eu posso comprar utilizando cartão de crédito? Posso sim, então eu vou circular o cartão de crédito. E uma trena, eu posso comprar utilizando? Não, não, porque a trena não é uma moeda, então não vai circular. Número 7. Se os pais ou responsáveis utilizam as formas de pagamento que você circulou acima, converse com eles e compartilhe em sala de aula. Vocês vão conversar com o papai e mamãe e depois nós vamos compartilhar com os coleguinhas de sala, tá certo? Número 8. Desde muito pequenos, precisamos aprender a cuidar do nosso dinheiro. Veja as economias de Arthur e conte. E em seguida vocês vão escrever quanto ele já tem. Arthur juntou muito dinheiro, né? Então vocês vão contar quanto ele tem. Tem duas cédulas de 2, uma cédula de 5, uma de 10 e duas moedas de 50 centavos. Vocês vão somar todo o dinheiro dele e vão responder abaixo. Arthur já tem? Vocês vão responder. Em reais, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo!